A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para a SpaceX, AFA ou até mesmo IMIUITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Fala aí, galera do meu querido Fábrica D. Estamos aqui mais uma vez e eu, o Alexandre, hoje, tendo a minha função do seu coach virtual, o seu conselheiro, o seu amigão para todas as horas, para te arrumar os prumos, colocar você no eixo e fazer a roda girar, a coisa andar, você passar e ser feliz na sua vida. Bom, galera, hoje vamos tratar de como estudar em casa. Você que é iniciante no mundo online, você que agora, por vários motivos, está abrindo seus olhos e dando atenção a esse tal de EAD, de plataforma que você nunca tinha visto antes e estava sempre com o naiz, torcido para isso, foi forçado, de repente, a estudar por isso, está sem grana para fazer presencial e foi para o online. São vários os motivos que te levam a estar agora estudando em casa, provavelmente com o auxílio de uma plataforma online ou de vídeos no YouTube, que ele cata por aí. Galera, vamos lá, vamos estabelecer aqui o que você vai fazer para tirar o melhor proveito possível desse seu tempo em casa estudando, dessa sua rotina, de repente, que você estabeleceu para um ano mesmo, que você quer estudar pelo meio online mesmo, que é o presencial, por vários motivos, e aqui eu vou te dar as vantagens, vou te ensinar também a estabelecer uma rotina, tá bom? Galera, primeira coisa aqui, você já escutou o que eu falei, rotina. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai estudar em casa é estabelecer uma rotina. Não pode ser bunda, lelê, não pode ser tudo solto. Eu estou em casa, vou estudar a hora que eu quiser, o que eu quiser, quando o bem me vier na teia, porque isso é muito o quê? Confortável. E não é para você entrar na zona de conforto. Estudar em casa não significa estar na zona de conforto. Não quer dizer isso. Estudar em casa quer dizer o quê? Significa que você vai pegar e que você vai dar o máximo de si, aproveitando que não vai enfrentar ônibus lotado, aproveitando que não vai perder aquele tempo de estudo com condução indo de lá e voltando de cá. Essa é a vantagem. Fora você poder reassistir os vídeos e outras coisas que eu vou te fazer aqui. Então, você tem que estabelecer uma rotina. Você tem que montar, no caso, uma grade similar a um curso presencial. Pede ajuda ao seu professor. Aqui no Fabrica D, você entrando como aluno, os tutores, você pedindo, faz um plano de estudo para mim, vão perguntar qual é a matéria que você tem mais ou menos dificuldade, qual é o horário disponível para estudar, qual é o seu objetivo, em qual prazo, você está no segundo ano do ensino médio, então você tem um prazo maior, você está no terceirão, você é do militar e pela idade, que militar tem limite de idade, especial que se imita, tem limite de idade para fazer a prova, você está no último ano. De acordo com a história da pessoa, a base dela também, óbvio que é perguntada, tudo isso forma um plano de estudo que os tutores fazem e entregam para o aluno. Não é algo automático, vocês são seres humanos, vocês não são máquinas, ok? Então tem que ver um bando de variável que algo automatizado, muitas das vezes, não vai conseguir ver, porque são muitos os fatores. O ser humano é assim, ele é complexo. A galera da filosofia agora adorou a minha frase, né? Bom, o que acontece então? Então você vai tentar estabelecer uma grade similar ou vai pedir uma ajuda, caso você esteja na nossa plataforma, para você ter essa grade feita, para você ter o hábito de acordar e saber que hoje você vai estudar física e história, hoje você vai estudar redação e sociologia, e não ficar perdido estudando o que você bem entender. A tendência é você sempre privilegiar a matéria ou a disciplina da qual você mais gosta, virando especialista naquilo, e o resto, você vai só deixando de lado. Quando chega a véspera, já era. Você percebeu que você nunca pegou naquilo e jamais pegará, talvez. Então, toma cuidado com isso, gente. Siga aqui o Arrisca. Defina uma meta baseada numa grade curricular e isso vai estabelecer para você uma rotina. Isso é muito importante. Escuta o que estou te dizendo. Bom, cara, se você conta com uma plataforma de estudos online, as vantagens são todas. Você pode assistir a aula quantas vezes quiser, pode acelerar o vídeo, pode deixar o vídeo mais devagar, pode assistir mais à frente, não inspira, nem tem número máximo de visualizações em que você pode assistir a aula. Aqui não, que eu acho absurdo, não tem. As aulas ficam disponíveis, então, passou mal naquele dia, você não pôde cumprir a meta do dia. Você pode pegar um tempinho de descanso de um outro dia e fazer isso. Mas tem que pensar sempre assim, gente. Ah, hoje não deu, então empurra com a barriga para a semana que vem. Tenta fazer como você faria no presencial mesmo. Ou seja, eu tive que ir ao dentista, tive um piriri, qualquer coisa. Pô, o pessoal em casa enchendo o sapo. Porque por estar em casa, o pessoal acha o quê? Está estudando em casa, não está fazendo nada. O pessoal do concurso público, tadinho, então sabe, o julgamento é pior ainda. Está em casa? Vagabundo. Pois é, não tem nada a ver isso. Só que a família nessa hora não colabora, querendo ou não. É intrínseco ao ser humano. Está ali parado? Vai na padarinha para mim, faz não sei o quê para a mamãe. Pai, mãe, você que está aqui me escutando junto com seu filho, seu filho está estudando, tá? Ele não pode parar para fazer essas coisas. Você iria ligar pedindo para ele comprar pão se ele estivesse lá no curso? Sai da sala agora aí, larga a mulher falando ali à toa e vai comprar pão, trage para a mamãe, depois você volta na maior cara de pau para o colégio. É a mesma coisa. Deixa ele ali, não encosta nele, tá? Imagina que se encostar dá choque em você, tá bom? Deixa a pessoa lá, na vibe dela, concentrada e não perturba. Beleza? Vocês têm que fazer um trato também com a casa de vocês. A casa de vocês tem que estar preparada e às vezes isso exige uma longa conversa para que você tenha paz na hora que você vai estudar. Exponha o objetivo, que você está seguindo uma grade e por quê? Mostra no meu vídeo a pessoa, depois que eu falei ficar com o áudio de mim, estou nem aí, o seu áudio só me fortalece, bebê, tá? E aí você, com cautela, contato, consegue convencer as criaturas, as criaturinhas, de que você está estudando, está fazendo algo importante, e não pode ser incomodado. Tá? Bom, beleza. Então você pode assistir duas vezes a cada aula, até mais, né? Mas eu recomendo, gente, que você assista duas vezes pelo menos. É que nem você assistir a Vingadores Ultimato. Na verdade, Ultimato, você tem que assistir umas 30 mil vezes para você ver lá até o Hallhunt, o pato lá no meio da batalha final, o bando de personagens lá, mas assim, sem brincadeira. Quando você está assistindo a um filme como esse, que tem muito detalhe, quando você assiste de novo, você percebe coisas que passam, você percebe, e você fica assim, caraca, maluco, como que eu deixei passar isso daí? Com as aulas, principalmente as de teoria, é a mesma coisa. Na primeira vez, dependendo do assunto, tudo é novo, galera. E tudo sendo novo, o teu cérebro está processando muita informação ao mesmo tempo. Na segunda vez, que você já chega com a ideia do que o cara vai fazer, o momento que ele vai falar palmar um macete, uma piada, e não sei o quê, aí o que acontece? Aí você vai perceber que a sua cabeça está mais voltada a detalhes, porque assim, a nata da aula, aquele grosso da aula, você já sabe, você já entendeu, você está em busca de detalhezinhos, e é isso que você tem que fazer mesmo. Não estou tirando a razão, não. Tem que fazer isso, faça isso, para você aproveitar o máximo da aula possível. Cara, e assim, eu sugiro que você faça resumos. Gente, resumo é uma coisa, copiar o inteiro do cara é outra. Tem gente que faz o resumo, o resumo sai muito maior do que a própria aula. Pode mandar encadernar e vender ali na próxima livraria que vai bombar. Só que, cara, se é resumo, você tem que, com as suas palavras, você não vai pegar o resumo do amigo, você não vai pegar um resumo na internet, você vai fazer o seu resumo. Porque o seu resumo você vai se medir, ver como que você está ali, se expressando em relação àquele conteúdo, se está travadão, se está fluente ou numa boa, e até mesmo, depois, se bobear, volta e assiste mais uma vez uma aula e compara o resumo com o que foi feito aqui. Se você, de fato, fez algo que está condizente com a aula, se está faltando coisa, se eu esqueci de botar algo importante, mas algo importante, não é copiar a aula toda de novo, não é copiar a aula. O pessoal miríaco é fazer um bisuário que eles chamam, uma lista de fórmulas ou lista de macetes mais importantes. Você, do Enem, você, de humanas, tem que pegar os pontos principais na aula de história, de filosofia, de sociologia, de geografia e por aí vai. Está ok? E existe uma outra representação disso, até porque o ser humano, gente, ele é, muitas vezes, tem gente que tem memória auditiva, tem gente que tem memória visual, tem gente que tem memória de tudo quanto é jeito. por isso que a ordem no Fabrica D é que os professores façam um quadro o mais bem organizado possível, para privilegiar o cara com memória visual. Você já percebeu que eu não paro de falar nem quando estou escrevendo? Para privilegiar o cara que tem aquela memória auditiva e também, na geração atual, qualquer coisinha faz o cara perder o foco. Já está estudando em casa, numa aula e em vídeo. Se eu dou mole, a tua mente, flui, vai para as nuvens e não é isso que eu quero e que eu desejo. Então, uma coisa muito útil, voltando aqui, é você fazer mapas mentais. Qual é a ideia, galera? Um mapa mental é um esquema gráfico, é um tipo de resumo especial, se você jogar no Google agora, você vai encontrar e entender melhor do que eu estou falando, em que você centraliza um tema, sei lá, Japão feudal, bota aqui no meio. Espero não falar besteira agora. E aí, bota todos os pontos que são principais a serem destacados em torno disso. E se tiver subtópicos, vai abrindo uma ramificação que fica uma coisa bonita, um roganograma muito bem feito, mas para quem gosta de ter coisas que valorizem a memória visual da pessoa, isso é ótimo. Que também, eu estou falando para você no Google, vê mapas mentais que estejam já prontos, mas que não sejam copiados por você. você vai entender o que é o mapa mental, vai se basear neles e vai fazer o seu. Você vai treinar até fazer o maneiro que seja o seu, não dos outros. Beleza? Você não perde a aula por ter faltado, foi o que eu te falei. A vantagem de você estar online no Fabrica D, estar online de qualquer maneira, é que deu um piriri, deu um problema, você ficou sem conexão no dia, o seu computador deu pau no dia, não tem de que pegar emprestado, no stress. Você, no caso aqui, tem como você repor a aula, que a aula sempre estará lá no caso da exposição. Mesmo quando ela é ao vivo, ela depois é convertida em uma aula gravada, mesmo quando é uma aula ao vivo que é exibida primeiramente no YouTube, até mesmo esse motivacional que faz parte de um bloco motivacional lá para os nossos alunos, vai depois virar uma versão editada e gravada para que o aluno possa tê-la disponível. Então, tudo está sempre lá prontinho para quem é nosso assinante, além do pessoal do YouTube que vai acompanhando tudo o que a gente libera para eles. Gente, assim, espero que até aqui você não tenha dúvida e você esteja entendendo que você estudar online não é bagunça. Você estudar em casa não é você fazer o que quer. E outra coisa, você tem que estudar com foco e isso significa não estar aquela aba da Netflix aberta ali em cima. Não está aquela aba do LoL de não sei o que ali em cima. Não está aba de nada que seja fator de extração. Na verdade, deveria estar aba apenas do site e de repente algum site que você esteja usando como fonte de estudo, de questões, extras, além daquelas que o site já são muitas disponibiliza. Ok, mas esse tipo de coisa é impensável, não dá. eu conheço um cara do coach muito famoso que ele falou que uma vez que ele acha que estudar com música, o que você acha de estudar com música? Eu perguntei. Cara, ele me respondeu algo que eu até acho plausível. Se for para estudar com música, estuda escutando ópera. Ah, Alexandre, ópera? Você está de sacanagem com a minha cara? Não. Se você parar para pensar, quando você escuta ópera, você vê aquele ritmo de calma, aquela calma que você consegue manter, que vai tomar conta de você como você escuta aquilo. Agora, se você realmente odeia a ópera, isso te deixa com vontade de pegar uma marreta e tacar na parada que está tocando aquilo, então, retira as minhas palavras. Mas, gente, você não vai escutar ficar escutando rock, ficar escutando funk, ficar escutando qualquer outra coisa enquanto está estudando. Isso é enganação. Quer ver outra enganação? Ah, eu li todos os exercícios resolvidos. Você leu exercício? Você leu questão? Amigo, isso não funciona para nada. Eu entendo que quando você está no ônibus, está lá em pé no desespero, na impossibilidade de fazer coisa melhor, você pega o teu caderno e começa a ler a questão que é melhor do que nada. Você está desesperado, tudo bem. Até que você vai chegar em casa e vai ter uma noção do que é aquilo. Mas, veja bem, gente, isso serve para você ter noção, galera. Não serve para você aprender de fato. Você se só ler a questão resolvida, quando você chegar na hora da prova, você vai falar o que eu falei, como é que eu resolvi isso mesmo, como é que era a forma tal mesmo. São tipos de coisas que o teu cérebro só aprende treinando, mania. Você aprender matemática, física e química desse jeito, não vai dar certo. Então, deixa eu te avisar antes que dê ruim na hora da prova. Não dá certo. Você tem que treinar a questão, 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 a exaustão. Beleza? Bom, não deixe ninguém te perturbar. Acho que eu já te falei isso, mas vale mais uma vez. Eu sei que, às vezes, o seu cachorrinho vem lá, carente, falar com você, dá um carinho para ele e tal, mas, gente, depois você sabe que tu vai parar, vai ter os seus momentos com o teu cachorrinho, com o teu gatinho. Eu também tenho um pet, tenho as minhas quatro gatinhas, que eu estou até aqui com saudade delas. Mas, cara, naquele momento, você tem que ter sangue frio para focar naquele negócio. Não é você sair escroto com as pessoas que estão à sua volta, que estão na sua casa. É focar mesmo. Até mesmo para aquele momento que tu está ali e poderia estar com a sua família e se divertindo, não está sendo desperdiçado. Senão, fica aquela coisa. Não faz nenhuma coisa nem a outra. Então, você tem que entender que aquilo é necessário e você vai ter uma vida melhor e você vai alcançar o seu objetivo. A maior mensagem que eu tenho aqui é essa. O seu sonho, meu querido, é maior do que qualquer obstáculo. O seu sonho é maior do que qualquer obstáculo. Eu não botei maior do que qualquer coisa que fica parecendo aquelas coisas meio psicopatas, sabe? Vale até matar para conseguir uma vaga. E eu não acho isso, não. Qualquer barreira. Então, você não pode desanimar aqui frente a qualquer coisa como ter que ficar trancado dentro de casa estudando, quando ter que optar para o online, porque faltou dinheiro para o presencial ou porque, sei lá, você de repente gosta do online, mas ainda não está entendendo muito bem como você faz para estudar em casa online. Então, você tem que ter essas dicas aqui na sua cabecinha para você poder cumprir muito bem essas rotinas e ter um melhor desempenho e fazer o melhor proveito você que quer ser assinante do Fabrica D da nossa plataforma. Isso é padrão, tá? Então, vamos só sublinhar aqui, você tem que fazer resumos, mapas mentais, você tem que definir uma rotina, você tem que seguir essa rotina estabelecendo uma grade similar a um curso presencial. Se você não tem quem faça para você um plano de estudos, deixa eu te dar algumas dicas. Primeiro, gente, a matéria que você menos gosta, o melhor é que você coloque ela no horário que você esteja o mais inteiro possível. E a matéria que você mais gosta ou tem mais facilidade mesmo não gostar muito, porque a gente acontece isso, né? O cara, sei lá, tira 10 em biologia, mas odeia biologia, vai explicar. Acontece. Mas a matéria que você tem alguma facilidade ou que você mais gosta por algum motivo e que você consiga se sentir mais gilex, mais à vontade estudando em qualquer horário, bota mais para a noite ou pelo menos em algum dia chave do seu horário de estudos, coloque esse estudo à noite. Gente, é muito mais fácil você estudar algo que você gosta, que você estaria com vontade, com sono ou já com sono começando a surgir do que pegar aquela matéria que você odeia, você não suporta olhar para a cara dela no horário que você está já de saco cheio. Você vai falar Oi e cama. Você vai olhar matéria e cama. E aí, você escama para cama. Oi, sumida. É para aí que eu vou. Cara, não vai fazer isso. Você vai falar Ah, quer saber? Vou chutar o balde. Vou dormir e amanhã de manhã eu vejo isso. Não vai vir amanhã de manhã. Você vai deixar para lá. Então, você tem que tentar se organizar de uma forma equilibrada em que, até mesmo, o horário do dia, a hora do dia em que dada a matéria vai ser estudada, dependendo do seu objetivo, do peso daquilo na sua carreira, tem algumas faculdades que no SISU tem peso das matérias. Então, tem uma série de variáveis que você tem que levar em consideração para não ficar jogando para um dado horário uma matéria que naquele horário você não vai ter desempenho nenhum. Você vai ter desempenho zero. Não faça isso. Então, fica aqui o meu recado. Fica aqui a minha dica. Vou sair da frente, galera. Printa isso daí que eu acho muito importante. E demais, ficou passando aí o cupom de desconto para você que ainda é nosso aluno. se você perdeu. Olha como eu estou bonzinho hoje. Anota aí seu cupom padrão do Fábrica D. Fábrica D10. Só quem nunca assistiu nenhum vídeo nosso aula que perdeu esse cupom porque, pô, está na hora de mudar já, hein, diretor? Está batido já, hein? Galera, já chega na seca pedindo desconto. Diretor, queridão, pensa em outros nomes engraçados que não sejam trollagem com o ar, que não sejam trollagem comigo, porque esse aqui já está muito batido. Está na hora de mudar. Então, se você quiser ter 10% de desconto em qualquer um dos planos do nosso site, seja Medicina, seja Enem UERJ, seja Ineita, seja Especet, seja apoio ao nível superior para quem está com dificuldade em cálculo, vai lá, na hora de você realizar a compra, joga essa palavra-chave, joga esse cupom que com isso você vai ter 10%, olha só, hein, 10% de desconto. para já chegar arrasando e pagando menos ainda e tendo aquela economia que você merece para estudar com a gente e fazer parte da nossa família. Eu estou te esperando com carinho, espero muito que você venha fazer parte do nosso hall, do nosso panteão de campeões aprovados e espero que tudo dê certo. Tá bom? Então, firme aí, força na peruca, acredita em você que o maior vilão agora na sua aprovação é você mesmo e é com ele que você tem que dialogar. Acredita, eu posso, eu consigo. Tá bom? Forte beijo, até mais, tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!